Bom dia, boa tarde, boa noite, fala aí amigos produtores, cantores, estou aqui finalizando o meu home studio, se Deus quiser, estamos na etapa final, enquanto não ficar pronto a gente vai trabalhando, o negócio é produzir, o negócio é fazer música. Se Deus quiser, um abraço para todos, valeu.